A cidade do Cairo, no Egito, tem sido palco de confrontos violentos entre manifestantes hostis ao poder e militares das forças anti-mutim. Por enquanto não foi avançado qualquer balanço de vítimas, mas testemunhas e alguns jornalistas no local falam de vários feridos. As manifestações começaram junto do edifício do Ministério da Defesa e estenderam-se rapidamente à Praça Tarreir, local simbólico da revolução do ano passado. Este jovem explica que o problema é o Conselho Militar que deixou as pessoas matarem-se umas às outras e perpetrou massacres e que diz intervir para proteger os cidadãos. Que cidadãos estão a proteger após todos os massacres que ocorreram é a pergunta que deixa no ar. A três semanas da primeira eleição presidencial desde a queda de Hosni Mubarak, milhares de pessoas saíram às ruas do Cairo e de Alexandria para protestarem contra a ação do exército nos confrontos da quarta-feira passada nos quais terão sido mortas vindo pessoas. O exército tinha avisado que responderia a todas as tentativas de ataque contra as suas instalações.